Em relação à questão do Borrego, de matar o Borrego, não é caso virgem. Há muitas equipas que têm dificuldades connosco, com outras equipas também, que vão tendo sempre dificuldades em disputar jogos aqui no Estádio da Luz e contra equipas como a nossa. Portanto, não é nada do outro mundo isso acontecer em relação à equipa do Tondela. E porquê é que eu estou a dizer isto? Quase em forma de elogio. Porque, na realidade, o Tondela fez um trabalho fantástico durante este ano. Está a quatro jornadas do fim e está com o seu objetivo, o seu principal objetivo, prática, alcançado, penso eu, mesmo com a matemática, mas isso já é uma matemática muito recambolesca, apesar de não ter feito as contas. Mas já está praticamente com o objetivo alcançado a quatro jornadas do fim, a três. Mas na jornada passada já estava. E, portanto, parabéns ao Pepa, parabéns à direção do Tondela e até o Carlos Carneiro com quem trabalhei e que fico contente que já tenham alcançado esse objetivo neste ano. O que é que vamos aqui encontrar? Vamos encontrar uma equipa que se organiza muito bem e que aqui vai ter, amanhã, penso eu, a possibilidade de jogar sem ter aquela pressão, muitas vezes, que é castradora da conquista de pontos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, muitas vezes, os jogadores, de tal forma pressionados, podem inibir-se a mostrar todo o seu rendimento. E esta equipa tem jogadores de qualidade, é uma equipa que se organiza muito bem defensivamente, que sabe o que faz do ponto de vista ofensivo também, sem ser uma equipa ofensivamente em grande massa, portanto, não faz um ataque organizado sistemático, mas é uma equipa que quando vai para o ataque vai com muito critério e, portanto, amanhã, desinibidos, quando eu digo desinibidos, é a querer e a ter possibilidades de mostrar a sua qualidade. Eu estou convencido que vamos ter um adversário difícil, que nós vamos ter que ter a capacidade de perceber como os teremos que tornear e, quando eu digo tornear, é quais são os caminhos que nós temos de descobrir para a baliza. E amanhã temos uma equipa muito consistente, que perca poucas vezes a bola, uma equipa muito personalizada, que dê dinâmica ao jogo, que seja intensa, mentalmente muito forte, para ser persistente durante o jogo inteiro, porque esta equipa do tom dela, até pelos últimos resultados, torna-se um osso difícil de roer, e temos essa consciência.